Bom, estou aqui com o Breno, jogador do Bola no Pé, que hoje infelizmente ficou perdendo, 3 a 1 contra os UFC, aqui pela Copa Bola no Pé de Futebol Society. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida e o que faltou aí pra equipe conseguir sair daqui com a vitória. Foi uma boa partida, pra nós sair com a vitória, nós tínhamos que tocar mais a bola e chutar mais, arriscar. E pensando aí no próximo jogo, o que você acha que a equipe tem que melhorar aí pra conseguir sair com a vitória na próxima partida? Nós temos que tocar a bola e chutar, nós temos que melhorar isso. E o que você achou aí da sua atuação, fez um gol, saiu satisfeito com a sua atuação? Não. A vitória era mais importante que o gol, trocaria o gol pela vitória aí? Trocaria. E vai querer dedicar esse gol aí pra quem? Pra todo mundo. Tá dedicado então, boa sorte pra você e pra sua equipe aí nos próximos jogos. Valeu.